Oração para negar o mal Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece em o bem quando se pensa no bem e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos ao programa Diálogos. Esse novo episódio do programa que vai ao ar toda sexta-feira, às 20 horas. Hoje nós estamos aqui com um tema bem interessante, que são treinamentos espirituais. Nós vamos conversar aqui com grandes líderes da Sei-Chi-Nui, que já participaram bastante de treinamento espiritual. Hoje são grandes orientadores também de treinamentos. E nós vamos conversar um pouquinho e dialogar sobre esse assunto. Então, se você está aí e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, faça isso. Assim, sempre que surgir um novo conteúdo aqui no canal da Sei-Chi-Nui do Brasil, você será notificado. E aí fica por dentro das nossas novidades de todos os nossos programas que ocorrem aqui no canal da Sei-Chi-Nui do Brasil. Contamos, então, aqui com a presença hoje da preletora Lilian Suzy Baffi Norimatsu. Muito obrigado. Muito obrigado. Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto. Muito obrigado. E a preletora Patrícia Helena Arini Nogues. Muito obrigado. Então, nós vamos aqui com uma conversa bastante enriquecedora, né, para esse dia de hoje. E aí a gente vai começar iniciando esse nosso bate-papo com o assunto de treinamento espiritual. E o treinamento, ele acontece num local específico, né, que são as nossas academias de treinamento espiritual. A Sei-Chi-Nui do Brasil consta aí com diversas academias, né, na verdade são sete academias espalhadas pelo Brasil. Então, vamos começar explicando um pouquinho o que são essas academias de treinamento espiritual. E aí, preletora Lilian, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, né, preletora Aníbal, que é o nosso diretor da Sei-Chi-Nui, preposto da Academia de Santa Tecla no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Tem muito trabalho lá, né, preletor? Bastante. Graças a Deus. Depois você vai contar um pouquinho para nós. Preletora Patrícia, muito obrigada. E, juntamente, então, com a nossa mediadora e preletora Fernanda, compomos aí o Departamento de Seminários Gerais do Centineiro do Brasil. E as academias de treinamento espiritual é realmente um local sagrado, né, onde, ao pisarmos na academia, a gente já sente essa vibração sagrada. Então, é um local, assim, muito especial, onde a gente fica, assim, numa imersão, né, dois dias, três dias, cinco dias, dez dias. Então, é um local realmente para a gente se isolar desse mundo, né, agitado do nosso dia a dia, né, e realmente concentrarmos a nossa vida, os nossos objetivos, a nossa alma mesmo, num crescimento, num treinamento espiritual. Então, aí é o grande valor, né, são locais sempre envolvidos com uma natureza maravilhosa, né, todas as sete academias têm uma natureza linda, porque também é um local onde a gente vai contemplar a natureza, né, a gente vai se desligar mesmo, né, do urbano e mesmo para o rural, e para um encontro interior, né. A academia, acho que é uma viagem para o nosso interior, né, e nessa viagem interior, e a gente, né, nessa concentração de vários dias, a gente dá realmente, assim, um salto, né, no nosso crescimento espiritual, né, no conhecimento da verdade, na prática da verdade. Então, a academia é um local mesmo de um up, né, na nossa vida, em todos os sentidos, e a gente pode dizer também que é um lugar transformador, né, pro doutor Aníbal, né, o que mais que você diria, assim, sobre a academia? São tantas virtudes, né, da academia. Eu estou escutando aqui a projetora Línea falando e fica passando um filme na nossa cabeça, né, porque acho que todos nós aqui começamos, ou fixamos na Seiiti Onayê, em algum momento, dentro de uma academia de treinamento espiritual, né. Então, para mim, a academia de treinamento espiritual, ela é o local preparado, de forma perfeita, para que a gente possa praticar o ensinamento da Seiiti Onayê. E aí, ela, ao mesmo tempo que ela leva a gente para o rural, né, leva a gente para o campo, para a reflexão, para a introspecção, ao mesmo tempo, ela cria um ambiente coletivo, onde a gente, já fazendo spoiler, né, para quem nunca foi na academia, para quem nunca foi na academia, por exemplo, lá não tem aquele negócio da suíte individualizada. Por que que ela não tem isso? Exatamente porque o praticar a religiosidade envolve o outro. Eu preciso olhar para o outro e reverenciar ele, independente do aspecto fenomênico. Então, o alojamento coletivo, ele dá essa possibilidade, onde muitas vezes eu me incomodo com o outro e, através da prática religiosa, eu me reconcilio com o outro, que, na verdade, não é o outro, sou eu mesmo que vou me reconciliando. Então, esse, ao mesmo tempo, isolamento e introspecção, ele é regado a muita relação e compartilhar. Então, as pessoas, a gente costuma falar que as pessoas, na academia de Biuna, choram junto, dão risada junto, sofrem junto, porque é um processo onde ambos vão se... Tem um livro muito antigo, eu nem tenho lá em casa, um livro que fala sobre os sinos, né, como se quando toca um sino, os outros sinos que estão em volta começam a vibrar. Eu acho que a academia tem muito disso, tem muito disso de eu me desperto, eu conto meu relato, e os outros vão ouvindo e vão evoluindo em conjunto. Acho que é isso, sei lá, tô pensando aqui. Maravilhoso, né? E aí a gente pode pensar, né, quando a gente fala em treinamento, é um disciplinamento, né, é uma disciplina ali, você fala, eu vou treinar algo, né, treinar ali o meu espírito, talvez. E talvez quem tá em casa aqui acompanhando a gente pode falar, poxa, mas eu tenho, né, eu tenho em minhas mãos livros que eu posso ler, eu posso aí ouvir as palestras do YouTube, eu posso frequentar uma associação local. Tudo isso já faz parte de um treinamento da minha vida, né, da minha alma, do meu espírito. Mas aí já entrando, então, nesse tema, né, qual seria, então, a importância da participação em um seminário, então? O que que eu encontro chegando em um seminário de diferencial que eu posso destacar aqui? É, preletora Patrícia, por favor. Eu acho que a gente encontra a gente mesmo, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu falo por mim, eu tive uma experiência, assim, quando eu conheci a Seiiti Anoye, não foi uma experiência muito bacana no seminário em si, porque eu era muito rebelde, muito... Tinha muitas coisas pra resolver de uma vez só, né, então... Mas, quando eu cheguei lá, eu achei, assim, algo fez a diferença na questão de você conviver com outras pessoas, né, de você olhar que as outras pessoas também tinham problemas a serem resolvidos, e aí você começa a ver que uma fala que tá mais tempo e solucionou uma questão que você olha e fala, nossa, mas a minha é bem menor que essa, então acho que dá, né, então... Eu acho que você encontra o conjunto. Então, eu olho por mim e falo, é essa reconexão com você e com Deus, né, que habita dentro de cada um de nós. Então, você vai pra lá, é lógico, as pessoas às vezes esperam uma academia onde você vai levantar tarde, você vai, né, fazer... Andar a cavalo, piscina, mas não é essa academia que a gente tem, né? Eu falo que a única academia que tem cavalo é da Amazônia, mas não é pra gente andar também, ele só fica lá bonitinho. Mas é um lugar onde eu acho que você chega pra essa conexão mesmo com você e com Deus. Então, quando a gente vai com o coração aberto pra realmente se reconectar, eu acho que o grande diferencial é esse, porque as palavras estão no livro, estão no YouTube, nas palestras, né, tá tudo ali, o que a gente tem. Mas o diferencial, eu acho que é você olhar e você falar, eu levanto às 5h15 da manhã na minha casa, mas eu cabulo o xinsocã, né, e lá eu não posso cabular, lá eu tenho que levantar, eu tenho que ir pro salão e eu tenho que fazer. Então, eu tô nessa conexão e vou aprendendo que no meu dia a dia é possível praticar seite anoyessin com outras pessoas que também não têm o mesmo conhecimento que eu, então a gente consegue fazer essa conexão e trazer pro nosso dia a dia depois. Eu acho que esse é o grande, é o grande ponto do seminário, né, eu acho que é... Eu acredito que, assim, esse nome Academia de Treinamento Espiritual já existe há muitos anos, né, algumas décadas que foi criado. Eu acho que se fosse hoje, talvez seria algo parecido com o Centro de Treinamento. Eu acho que, pra quem não é da Seychelles, quem tá nos conhecendo agora, a palavra Centro de Treinamento explica um pouco melhor, né. Então, assim, é um local onde você, independente se tem conhecimento do ensinamento ou não, vai ter a oportunidade de conhecer e ao mesmo tempo praticar, tudo de uma vez só. Então, assim, depois a gente vai falar das diferentes tipos de seminários, mas independente do seminário que você vai, ele começa com a oração, como foi falado, não com o café da manhã, né, depois... Em casa a gente sempre faz o inverso, né, você vai tomar café, a gente também reza, lá não dá. Tem o devido ginástica matinal também. E essa sequência, né, que tem na academia, tem toda uma importância, né, porque quando a Centro de Treinamento nos ensina, né, que quando a gente desperta, é o momento, então, que ainda o subconsciente tá aflorado, né, o consciente ainda não tá totalmente desperto, e esse é o melhor momento pra gente, né, falar boas palavras, né, preencher o nosso subconsciente de luz, né, de ânimo pra aquele dia. Então, a academia, na verdade, né, ela acaba, como a professora Patrícia já falou, mas ela nos ensina a conviver no dia a dia. Então, é um centro, é uma escola, né, é uma academia pra treinar a alma, mas é justamente, nos ensina como agir no dia a dia, né. Então, já nessa sequência correta, a gente acorda, a primeira coisa é se colocar em posição de oração, e o subconsciente ainda, né, tá desperto, porque durante o dia o subconsciente fica, né, quietinho lá, e o consciente que fica desperto. Mas de manhã, não, o subconsciente ainda tá desperto, super receptivo pras palavras da verdade. Então, a academia, ela é fantástica, porque ela nos dá essa noção da sequência correta, né, do modo, né, de viver do Filho de Deus, que busca sempre crescer, e se aprimorar, e ser cada vez melhor, né. Sim. E tem a ginástica também, que você tá falando, que é super divertida, né. Eu acho que assim, lá, mescla atividades mentais, físicas e tudo mais. E o importante é ir com esse espírito de, eu estou indo para treinar, para aprender, para exercitar o que eu estou aprendendo. E aqui, nesse, eu trouxe um trecho de um livro aqui, Verdade, volume 8, que o mestre fala o seguinte, É, página 264. A razão de o treinamento espiritual na academia da Seichonee ser muito mais eficiente do que ler livros e ouvir palestras, é porque nela se pratica a vida. O dia começa com oração e termina com oração, e como ato de gratidão e retribuição. Pratica-se a limpeza dos corredores e demais dependências, oferecendo ao mesmo tempo contribuição monetária. Então, isso é lindo, porque assim, Ah, mas eu vou chegar lá e eu vou ter que limpar o meu quarto? Eu vou ter que limpar a área que eu uso? Sim, porque é uma forma de manifestar o meu eu verdadeiro. A minha essência de filho de Deus. Então, muitas pessoas, às vezes, têm aquela soberba, Não, eu não limpo o chão. Eu não vou compartilhar um quarto com outra pessoa. Minha casa eu não limpo, tem quem limpa. Minha casa eu durmo sozinha, meu quarto todo para mim. Então, é uma grande oportunidade de refinar a nossa convivência social. Sim. Eu acho que a gente pode falar até aí um pouquinho, entrando na postura mental. A diretora Patrícia estava aqui comentando, que é a primeira vez que ela foi, talvez não tenha sido uma experiência tão legal e tão bacana. E talvez alguém que está passando... Conta para a gente. Primeiro assim, eu fui e ninguém me falou o que era. Vamos para a academia, tem um seminário para moças. E aí, vamos. Eu estava conhecendo a Seiiti Anoye, então, tudo que falava para mim, vai, eu ia. Vai fazer módulo? Vou. Vai fazer ciclo? Vou. E eu ia fazendo. E aí, eu fui, então. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei na academia, a gente chegou meio que um e pouco da manhã, né? E aí, você imagina um quarto com 25 mulheres? Uma e meia da manhã, ninguém dormia, né? E eu sempre fui de dormir muito. Adorava dormir. Então, quando eu cheguei, eu falei, a gente vai dormir, vai, vai dormir. Então, tá bom. Então, eu deitei, arrumei minhas coisas, arrumei a cama, até no paraíso ainda. Tenho trauma daquele alojamento. Hoje já não mais, né? Mas eu fiquei com trauma daquele alojamento. Hoje já tem de nove a dez camas, né? É, diminuiu o número de camas lá. Diminuiu, é. Antigamente, era bastante. Mas era 25, né? Então, aí era muito. Onde é? Mas explica aí, né? No paraíso, para quem está cheio. É, no alojamento. O alojamento, a gente chama paraíso, lá na academia de Ibiúna, tá, gente? Como a gente tem várias academias, cada academia tem um nome de alojamento diferente. Mas na de Ibiúna tem o paraíso, tem o alegria e tem o sabedoria. Então, e era no paraíso. E aí, a gente entrou e eu deitei. E aquela mulherada falando, falando, falando. E a luz acesa, aquilo me incomoda, né? Me incomodava bastante. Hoje já não me incomoda mais. Você pode ficar falando a noite inteira. Hoje eu já me reconciliei. E aí, eu cobri minha cabeça. Me lembro perfeitamente. Cobri minha cabeça e cochilei. Quando eu acordei, assim, tipo... E aquela mulherada falando, eu acordei. Falei, gente, quando eu olhei no relógio, era três horas da manhã. Falei, gente, vocês não vão dormir? Aí ela falou, não, a gente já vai dormir, é que a gente está conversando. Faz tempo que não se vê. E aí, como eu não conhecia ninguém, e eu sempre fui muito fechadona, né? Nunca fui de fazer amizade fácil. Eu cobri a cabeça de novo. Quando foi quatro e meia, uma das meninas que tinha ido comigo, levantou para fazer maquiagem, para arrumar cabelo. Então, ela foi para o banheiro, acendeu a luz, e a luz do banheiro ficava bem na minha cara. Aí, ela ligou o secador para fazer escova. E eu olhei no relógio e falei, gente, quatro e meia da manhã, mas a gente nem dormiu, ela já estava... Enfim, cobri a cabeça de novo. Quando foi cinco e quinze, para mim, alegria. Estou com a música do Fábio Júnior, Felicidade, mas no volume. E aí, eu fiquei olhando e falei, gente, esse povo é louco, né? De tudo. E aí, tem que levantar. Eu falei, mas eu nem dormi. Vocês estão loucas que eu vou levantar, né? Imagina! Acostumada a levantar de nove e meia, dez horas, sábado, final de semana, ainda que você dorme até mais tarde, sempre. Falei, não, não vou levantar. E aí, começou já, né? Não vou levantar, não vou levantar. Então, hoje, quando o pessoal fala para mim assim... Então, você nunca mais foi na academia, né? Nossa, não saí da academia, nunca mais. Mas, é engraçado por isso que eu falo. Essa experiência... E aí, foi, assim, levantei só na hora do café, porque eu não saía do quarto mesmo. Eu falava, não, eu tenho que dormir. Minha cabeça estourava de dor e nervosa. Então, aí, a menina falou, não, fica tranquila. Falei, fica aí, na hora do café eu venho te chamar. E aí, eu só ouvia a oração. E eu falava, gente, povo doido, uma hora dessa, rezando. Óbvio, né? Tudo bagunçado na vida. O espírito todo bagunçado, quando você vai... Levantei, fui tomar café, depois fui para o salão, assisti as palestras, achava tudo muito estranho. E aí, na hora do almoço, foi onde pegou muito. A hora do almoço foi assim, onde eu falei, não, eu vou embora. E aí, quando eu entrei para o refeitório, no refeitório tinha a bancada. A gente entrava com uma portinha pequena, né? Que era diferente. E aí, tinha a bancada, o pessoal ia servindo. E eu nunca fui de comer muito. Então, eu falei para a moça, a primeira moça, eu falei, olha, eu quero uma colher de arroz e uma colher de feijão separado um do outro. E depois você põe a salada, tudo separado. Ela pegou o prato, olhou para a minha cara, pegou o prato, veio para o arroz, colocou três colheres de arroz. Aí, eu já olhei para a menina que estava atrás de mim. Falei, então, tenha paciência, você está chegando agora, né? Passou para a outra, a outra colocou três conchas de feijão no prato. Aquilo virou um negócio, porque ela colocou em cima, aí o arroz espalhou tudo. Eu falei, não vou comer. Aí, eu pensando aqui comigo, não vou comer. Isso é o que foi da minha avó, né? Minha avó fazia sempre o prato da gente, tudo separadinho, tudo bonitinho. Então, aí a outra foi jogou em cima a salada. Você estava no treinamento, né? É, aí a outra jogou a salada. Aí, eu falei, quando chegou no balcão, a moça falou, pronto, você come. Eu falei, não, eu não como. Não vou comer. A senhora pega esse prato aí e a senhora faz o que a senhora quiser. E viria as coisas, saindo do refeitório. Aí, a menina que estava comigo, falou para mim assim, Patrícia, você tem que almoçar, porque a gente vai ficar o dia inteiro. Eu falei, não, eu não vou almoçar. Aí, eu fui para a cantina, cheguei na cantina, tinha lá o Cup Nuggets, peguei ele, bonitinha. Sentei, e eu sentei, acho que a minha fisionomia estava tão passada que o preletor Enio passou por mim e falou assim, posso conversar com você? Aí, eu olhei para a cara dele, não sabia quem era ele, porque ele ainda não tinha feito atividade nenhuma no salão. Eu olhei para a cara dele e falei, ué, fala. Mas assim, sabe de boa? Não vai mudar nada. Eu falei, você está brava? Eu falei, estou, estou bem brava, eu quero ir embora para a minha casa agora, porque isso aqui é uma loucura. Não imagina que eu vou ficar num lugar desse. E aí, ele falou, posso sentar aqui? Eu falei, senta. E eu estou comendo aqui, né? E ele sentou do meu lado e começou a falar. E aí, eu olhava para ele assim, e falava, não é possível que o senhor vai ficar falando comigo até que hora? Eu quero ir embora. E eu falava para ele, tá, você está falando tudo muito bonito, mas eu quero ir embora. Aí, ele fez, tá bom, então, vamos fazer o seguinte. Fica mais um pouco, até umas quatro, meia, cinco horas. Se você não gostar realmente, se você quiser ir embora, eu pego meu carro e te levo embora. Ah, e aquilo para mim suou. Ah, mas esse japonês vai me levar embora. Ele vai me levar embora. E aí, falei, tá bom. Eu falei, eu te procuro depois? Ele falou, pode, não, eu te procuro, eu te acho no salão. Eu falei, então, tá bom. Salão lotado, né, de mulher. E aí, veio a atividade, veio isso aqui. E aí, eu ficava olhando e falava, gente, não tem nada comigo. Porque só falava de você ser dócil, eu não era dócil. É você ser dócil, você se maquiar, você se arrumar. E eu falava, gente, não é para mim isso aqui, né? Não casa nada comigo aqui. E aí, teve um desfile de vestido de noiva. Eu falava, gente, mas para que isso? Eu não vou nem casar. Sabe aquelas coisas que nada encaixava. E aí, eu sei que quando foi umas três e meia, depois do café, entrou a prática da purificação da mente. E ali, e aí, ele entrou no palco. Quando ele entrou no palco, eu falei, mas que japonês. Falou para mim que me levava embora, mas ele vai... Aí, ela falou assim, ele é o orientador responsável. A amiga que estava comigo falou, ele é o orientador responsável. Aí, eu olhei para a cara dela e falei, sério? Ela falou, é. Aí, eu falei, ah, tá bom. E fiquei quieta, mas não tinha falado para ninguém que ele tinha falado comigo, que estava quietinha, querendo ir embora. Minha mala estava pronta no quarto já. Na hora do almoço, eu já arrumei a mala. Falei, quatro e meia, eu vou embora. E aí, ele começou a fazer a purificação da mente. E eu acho que eu estava tão naquela coisa de ir embora que eu permiti que a explicação entrasse. E aí, eu sei que ali, eu comecei a chorar, 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 chorar. E quando ele mandou escrever, ali foi, né? E não tinha mais fim as folhas, né? A menina ficou até do meu lado, assim, me dando a folha toda hora. E aí, eu sei que aquilo foi... Aí, ele fez a cerimônia toda, fez tudo bonitinho. Quando ele entrou depois, ele olhou para mim e fez assim, vamos embora, Patrícia? Eu estava, eu era a última do salão. Eu estava na última cadeira, bem perto da porta, porque eu falei, daqui eu vou embora mesmo, né? Quando ele falou aquilo no palco, que ele terminou a explicação toda, aí, ele fez os relatos de impressão, o pessoal foi e tal. Eu não quis ir falar nada. A menina, vai lá falar, que você chorou bastante. Eu falei, não vou falar nada, que eu estou indo embora. Por aí, eu falei para ela, estou indo embora. E aí, quando ele terminou tudo, que ele ia saindo do palco, ele fez para mim assim, e aí, Patrícia, nós vamos embora agora? Ali, eu comecei a chorar copiosamente, falei para ele, depois eu falo. E a menina falou, você vai embora? Eu falei, não. Aí, eu falei para ela, não. E aí, mas aí ele saiu do palco, veio, me chamou, aí ele me tirou do salão, e eu chorava assim, aí ele falou assim, você está bem? Eu falei, não, estou bem, as coisas foram ajustando, você quer ir embora? Aí, eu olhei para a cara dele, falei, não, né? Ele disse, não, né? Agora que você bagunçou tudo, eu preciso arrumar, né? Isso, foi que ano? Ah, Lília, nem me lembro agora, faz tempo, muitos anos. 10, 15. Ela não quer falar a idade. Faz uns 20 anos. Não, faz uns 20 anos. Pelo seminário de moças, né? E até hoje, ela já percebe que já faz um certo tempo aí. E hoje, o grande trabalho é dela na academia, né? Isso é muito legal, né? E aí, foi quando ele falou, ele falou assim, não, era exatamente isso que eu queria, que você tivesse participado aqui, que se realmente você não tivesse sido tocada aqui, eu ia te levar embora mesmo, porque não ia ter o que fazer, você ia ter que voltar depois, quando você estivesse preparada e tal, mas como você conseguiu bagunçar, agora você tem que arrumar. Aí, eu falei, tá, então a gente vai arrumar, né? Tem que arrumar, tem que arrumar. E aí, eu sempre fui muito assim, São Tomé, né? Eu tinha que fazer para ver acontecer, para saber que era verdade. E ali, eu comecei já a botar meio que em prática algumas coisas. E aí, o seminário, algumas coisas fizeram muito sentido, né? Depois da purificação da mente. É claro que as oficinas que elas faziam, eu não participei de nenhuma, porque nenhuma me encaixava, aí eu ficava de fora, e ele falava, tudo bem, pode ficar. Mas aí, quando eu vim para casa, eu comecei a pôr em prática, né? E aí, você vê o resultado. Aí, cada vez que falava, tem seminário, eu falava, eu vou, né? E aí, eu vim para o seminário, porque aí, você sente o gosto, porque você vê a transformação. E eu tenho amigos que até hoje brincam comigo, né? Que me conheceram antes da Seiiti Onoi, e que eles falam, gente, a Seiiti Onoi realmente faz milagre, né? Porque você, a gente olha você, você é o oposto hoje, né? Então, é uma pessoa extremamente brava, extremamente irritada, brigava com todo mundo, não tinha amigos, eram bem poucos, muito, né? Então, você via que as coisas não fluíam. E aí, quando eu fui, aí eu falei, nossa, então é aqui. Aí, eu falei para minha mãe, falei, nossa, temos que ir para um seminário, né? E minha mãe começou aí, depois logo começou a trabalhar. E família de preletores, tudo aí. Então, foi uma experiência muito, assim, foi negativa num primeiro momento, que eu falo, que nesse momento, assim, de ajustar, ela foi muito negativa, mas, em contrapartida, a sabedoria do preletorênio ali fez com que eu, né? Na verdade, ficasse para ajustar aquilo, porque ele percebeu que tinha muita coisa a ser ajustada ali, né? Então, ele falou, tem que ficar para ajustar. E aí, hoje eu falo, às vezes eu brinco, né? Eu falo, vai, vamos ficar na chave. Eu fico com o chaveiro, a pessoa fala, ai, não quer levantar. Deixa ela lá. Deixa ela um pouquinho aí, porque deixa ela ter o tempo dela, porque aí você começa a entender o outro também, né? Mas isso que é bacana, né? Porque a gente começa a olhar o outro diferente, né? Exatamente, você olha diferente. Então, é um... Eu estava ouvindo aqui, estava lembrando também da minha primeira vez, né? Eu não fui tão rebelde assim. Eu tinha 15 anos quando eu fui a primeira vez para a Academia de Ibiúna, na época. 1996. Olha! Novembro de 96. Foi bem nesse mês de novembro, né? E eu cheguei lá sem saber o que eu ia encontrar. Tinha a mínima noção. Não participava da CITIONE. Eu tinha ido em uma convenção nacional que eu também não entendi nada do que ele falava. Eu era uma pessoa... Com 15 anos, eu tinha muita dificuldade de entender o que o pessoal... Eu não conseguia entender. Então, eu lembro que eu fiquei com... Fiz amizade logo com um outro jovem chamado Renato, que estava na mesma caravana. E o nosso quarto eram 10 pessoas ali na Alegria. A Alegria é um outro alojamento de Ibiúna. E a grande maioria pela primeira vez. e a gente não tinha a mínima noção. Tanto é que teve um horário lá que falaram que ia ter... Passeio a cavalo, o pessoal foi trocar de roupa, sabe? Achou que era verdade. A gente não tinha ideia do que viria. E tal como você estava falando, eu fiquei lembrando, né? Que eu não... Para mim, eu nem conseguia entender o que os projetores falavam. Porque o primeiro eu estava morrendo de sono. Eu não sabia acordar às 5 horas da manhã também. Então, eu estava com muito sono e ficavam falando umas coisas estranhas, diferentes, eu simplesmente não entendia. Só que isso, esse não entender, ele começou a fazer sentido exatamente na prática da purificação da mente. Que foi onde, pela primeira vez, eu consegui colocar no papel críticas que eu tinha em relação a mim. Eu me achava uma pessoa extremamente ruim, negativa, em vários aspectos. e eu só entendi isso, que eu tinha que escrever tudo de ruim que eu tinha. Aí eu falei, ah, isso é fácil, pô. Ah, mandei bala. E na hora da purificação, onde tem o agradecer ao papai, agradecer à mamãe, eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, principalmente, e foi como se destruísse o Aníbal. É porque eu acho que... Aí é uma coisa interessante, né? Tanto na fala da Patrícia, quanto estava pensando, eu acho que o construir, ele vem depois de um destruir. Então, assim, a gente precisa ir para um seminário preparado para se destruir. Para se destruir. Ah, que legal. No sentido de assim, porque a gente vai com muito ego. Na revelação divina, fala sobre isso, as pessoas que chegam carregadas de ego. E eu fui um desses. Porque a gente chega lá achando, não, eu já, ainda mais hoje em dia, né? Eu não era assim, porque eu não entendia nada que eles falavam. Mas hoje em dia, a gente vê muitas pessoas chegando falando assim, não, eu já fiz tal curso, eu já fiz isso, eu já participei de tal religião, já fiz meditação em tal lugar, não sei o quê. Isso é tudo ego. Então, assim, precisa desconstruir tudo isso para poder abrir o espaço para se reverenciar como filho de Deus. E para mim, não foi fácil, mas esse primeiro seminário foi maravilhoso. E eu, 15 anos, não trabalhava na época. Eu saí em novembro, aí eu fiquei sabendo que em janeiro, era o janeiro inteiro de jovens. E eu não tinha dinheiro, mas eu já me envolvi, eu sei que o ano seguinte eu devo ter ido em mais de 10 seminários no ano de 97. Que fantástico. E foi aí que eu aprendi a entender o outro e me entender e começar a transformar a minha vida. Que bacana. Bom, então, só para pegar o gancho dos dois projetores, o meu primeiro, eu tinha 11 anos, foi em 1977. Era seminário para os ginásianos com o produtor Paulo Fujinaga. E foi eu e minha irmã. E eu lembro, assim, que a minha irmã saiu do alojamento logo pela manhã com uma blusa Tomara que Caia. E aí teve uma senhora que a gente chamava de tia Yolanda, que ela era bem severa, ela cuidava de toda a parte do refeitório, da cozinha, mas também à noite ela ia dando boa noite em todos os quartos e pagando as luzes, né? E de manhã também ela ia em todos os quartos para dar bom dia para todo mundo. E quando ela viu minha irmã com aquela blusa Tomara que Caia, ela falou, você acha que você está onde? Aqui não é praia, não. Vai mudar essa blusa. E era, acho que, a blusa mais nova da minha irmã, sabe? Sim, uma blusa super bonita. Destruiu ela. Que ela tinha comprado. E se eu tinha 11, minha irmã tinha 12, né? Então, pensa uma adolescente, né? E com aquela blusinha que ela quis estrear, né? Na academia. Era a primeira vez, a gente não tinha noção de que... por isso que é um local fantástico, porque a gente vai se... Não é a palavra certa adestrando, mas... Vai se pulindo, né? Vai se pulindo, né? A gente vai se adequando e começa a observar que a vida é assim, que na praia a gente... A gente fica mesmo, né? Com a vontade. Com a vontade. Mas numa academia de treinamento espiritual onde o foco é o espírito, você tem também que estar com a vestimenta, né? Então, nada. Nada. É simplesmente, né? Não ficar assim, a mostra, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Tudo isso a gente vai aprendendo essa adequação. E a adequação... É... É... Então, é uma pessoa que começa a amadurecer na vida também em todos os sentidos. Realmente, a adequação é importante, né? E naquele momento eu fiquei, porque a minha irmã era como a produtora Patrícia. Ela é rebeldinha também. Muito rebelde. Muito rebelde. E aí eu falei, pronto. E eu sempre mais quietinha, né? Mas, assim, reverente e tal. E... Mas, assim, a rebeldia é uma virtude, né? Dos grandes gênios, né? Daqueles que têm grandes ideais, que fazem grandes ações no mundo. Então, é maravilhoso. Mas eu fiquei morrendo de medo da minha irmã querer ir embora também, né? Falei, pronto. Agora ela não vai ficar, né? Mas, que nada, né? Minha irmã entrou, botou outra blusa que cobria os ombros, ficou bonitinho. Olha, você vê, com 12 anos, ela tinha toda a pureza do mundo. Mas, daquele momento, na academia, ela teve a grande oportunidade de amadurecer, né? Rapidamente, no sentido, não, né? A minha pureza pode ser também demonstrada na roupa que eu uso, né? E aí ela foi lá, se trocou, e imagina, né? Também ficou rata de academia, amava ir para a academia. Foi uma grande coletora do Dacitio Noé. Hoje, né? Já se encontra no plano espiritual. Mas, assim, o crescimento que ela, eu e toda a nossa família teve em participar de academia não tem preço, né? Acho que não tem preço mesmo. Não tem preço. E é algo que faz, né? O diferencial. Faz o diferencial. Para tudo. Eu acho que se você se ajusta, você consegue olhar o outro. Então, é um... Você vai fazendo da tua vida algo diferente mesmo, né? Porque a gente, quando chega, normalmente chega, não, eu sei, eu sou assim, não vou mudar, não tem como, né? Então, e aí eu lembro que no ano também, depois eu fui em quase todos os seminários até o final do ano, no ano seguinte. Quando falava tem seminário, já estava eu lá fazendo inscrição. E é engraçado que a parte financeira, você fala, né? Ah, eu também fui buscar a Seiiti Noé por questões de relacionamento com a minha mãe, mas a questão financeira pesava bastante porque eu já trabalhava, já queria ter minha independência e nunca tinha. E aí, quando eu falava assim, não, eu vou para o seminário, porque eu tenho que melhorar, né? E o dinheiro vinha e de alguma forma aparecia, eu falava, não, esse dinheiro é da academia. E eu já guardava o que tinha aqui. Então, é algo que foi fluindo e aí eu me lembro que teve um ano que minha mãe falou, você não vai sair da academia esse ano, né? Porque todo outro, você vai e volta, vai e volta. Falei, não, mãe, tá bom demais, né? E aí ela começou a ir, começou a vir também, né? E depois, quem tinha mais assim, vinha com menos frequência era o pai, né? Ele vinha ponderado nos seminários mais específicos para homem e tal, mas era, quando a gente fala, vai para a academia, ele fala, vai, vai, vai. Ele fala, só vai, 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 porque sabia que o resultado era diferente. Era muito bacana. Quando a gente fala assim, vários seminários, né? Eu acho que entra num ponto interessante que talvez a gente tenha que falar, que é a questão de quantos dias na academia, né? A gente talvez tenha sido, como a apreentadora falou, os ratos de academia que ficou. Mas assim, não é o normal, né? Geralmente a pessoa vai uma vez por ano, duas vezes por ano. E temos seminários de diferentes quantidades de dias, né? E eu particularmente percebo claramente a distinção quando você fica, se permite ficar mais dias dentro de uma academia de treinamento espiritual. já tive a oportunidade de participar do seminário de dez dias. Também teve um de Réveillon, se eu não me engano, que foram oito dias. E assim, a percepção é diferente. Por quê? Porque você tem mais tempo, né? Não que esse primeiro, o primeiro que eu fui foi dois dias, né? Um dia e meio, sábado e domingo. E foi transformador. Ele transforma mesmo. Só que ele tem esse momento da desconstrução, pra depois você começar a se preparar. E quando você tem mais dias, tem outras práticas que geralmente não acontecem. Não acontece, sim. E tem a questão, por exemplo, eu cheguei com 15 anos, um jovem que nunca tinha rezado. Eu tinha ido já, tinha feito catequese na igreja católica, alguma coisa assim, mas rezar de verdade não tinha, né? Porque na city, né, a gente reza de verdade. Meditação, xinçocampo, quem nunca rezou, é um negócio de louco. É um negócio de louco. E aí, você chega lá, você reza pela primeira vez. Aí você faz essa desconstrução. Depois, a reconstrução dos pedacinhos. Dos pedacinhos. E aí começa, mas reza, mais reza, mais reza. Se você tem a possibilidade de ficar três dias, quatro dias, cinco dias, a sua conexão com o seu eu, ele vai, assim, aumentando exponencial. Porque eu lembro quando um seminário específico de oito dias, esse do Réveillon, quando eu estava no sexto, no sétimo dia, assim, parecia que aquilo que a gente pensava já vinha a ideia, assim, sei lá da onde. E você se sentia conectado com Deus de uma forma tão maravilhosa que em dois dias é impossível chegar numa conexão dessa. Então, mas, falando disso, lógico, se pode fazer dois dias, vamos lá participar de dois dias. E por isso que tem vários, tem de dois, tem de três, tem de cinco. Mas, assim, tem... Academia é tão fantástica, que ela promove, assim, transformações, ainda que seja no primeiro dia do seminário. Então, certa vez, estava no seminário para casais, e daí foi um ex-padre que ele, depois que ele já tinha deixado a batina, ele conhece a Seitiana Iê, participa de um seminário na academia, ele vê lá a divulgação, acho que foi num programa da TV, faz já um tempo isso, hoje a gente já tem no YouTube, mas... E daí ele viu lá a propaganda do seminário de carnaval e ele foi no seminário de carnaval, no seminário geral, né? Que as sete academias fazem, né? Que susto, eu tinha entendido que era o seminário de casais que o padre foi. Não, ele foi de casais, por quê? É que foi o segundo que ele foi. Ele já tinha tirado, ele já tinha deixado a batina, tá? Ele conhece a Seitiana Iê, mas aí ele encontra o amor da vida dele, ele se casa. Bem explicado. Aí ele se casou, né? E só que ele já estava há dois anos e meio morando em casas separadas da esposa. Não tinham separado legalmente, mas estavam morando separados. Foi aí então que ele participa de um seminário de carnaval e no seminário de carnaval ele ouve que um dos próximos seminários seria o seminário para casais. Ele falou, ah, é a oportunidade de eu convidar a minha esposa, que ainda é, mas dois anos e meio separada. O que que acontece? Ela aceitou. Ela aceitou e eles foram. Primeiro dia do seminário de casais. Começou às 5h15 lá, né? Com o Cuco. Tem aquele Cuco, né? Cuco. Que é muito gostosa essa música. No de Moças foi uma música especial. Foi uma música especial que eu fiquei traumatizada por um bom tempo. Detestei o que eu fiz por um bom tempo. Mas, né, normalmente é a valsa do Cuco que nos acorda. E aí, das 5h15, era 7h, era 5h da tarde, já teve uma transformação total na vida desse casal. No seminário de casais, o doutor Aníbal já participou, o doutor Patrícia também, né? Nesse seminário de casais, tem um momento que a gente fala, tem a declaração de amor. E aí vai lá, o esposo ou a esposa fazer uma declaração de amor para o seu cônjuge. E foi lá, então, fez-se uma fila para essa declaração de amor. E a coisa mais engraçada, sabe quem que era a última da fila? A mulher do padre. O último é a mulher do padre. O último é a mulher do padre. O último é a mulher do padre, exatamente. Mas a gente dava muita risada, né? Quando a gente constatou isso, porque até então a gente não sabia. Mas quando a gente viu que ela foi a última e era a mulher do padre, muito legal. Gente, o que que ela falou? Era 5h da tarde do primeiro dia de um seminário e ela simplesmente foi lá, fez a declaração de amor para o marido e ela disse, eu não conhecia nada do Sintiunei, é a primeira vez no Sintiunei, numa academia, a convite do meu esposo, que há dois anos e meio nós estamos separados fisicamente, mas eu estou aqui à frente para dizer, né? Que eu aceito a voltar a viver com o meu marido. Olha que legal. Então, gente, o que que é a força de estar na academia, né? Porque das 5h e 15h da manhã até aquele momento que era 5h da tarde, é intensivo, né? Mas é um intensivo extremamente agradável, né? É algo, assim, muito prazeroso, porque você está lá ouvindo as palestras com as pessoas e conversando, né? E trocando vivências, trocando vibrações, mas é intensivo. Então, são palestras, são palestras, são palestras, são relatos de experiências, são práticas, né? E aquilo tudo te promove uma transformação fantástica. Então, isso foi num dia de seminário. A gente tem graças, né? Às vezes, a pessoa, quando pisa na academia, já sente uma graça, né? Agora, realmente, pensa 3 dias vivendo tudo isso, 5 dias vivendo tudo isso. Há pouco tempo, a gente teve um seminário de 10 dias na Academia de Biuna, né? Que fica em São Paulo. A gente tinha várias pessoas inscritas para 5 dias. Chegou no 5 dias, foram lá, né, Patrícia? E pagaram. Falei, não, a gente vai ficar mais os outros 5. Porque a transformação é muito grande, né? E não tem como. É indo mesmo. A gente fala, mas se você não vai participar, você não consegue ter essa dimensão, né? Acredito. E aí, vamos explicar um pouquinho aqui, então, né? A gente citou o seminário de jovens, assim como o predetor Aníbal ou eu também, né? Minha primeira vez foi com 15 anos, assim. Foi nessa, mais ou menos, igual a predetora Patrícia, né? Vamos, vamos. Tá tudo certo. E com o predetor Aníbal sem saber o que ia acontecer, assim, mas era uma vibração na associação local já, né? De, vamos para o seminário. Você não imagina o que você vai encontrar em um seminário e você só quer ir, né? Fazer a mala e já tá pronto. E foi maravilhoso, assim. Nem fui tão rebelde como a predetora Patrícia, mas são várias questões que a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo. E participei também de um final de semana, né? Foram dois dias de seminários para jovens. E aí foi citado, né? Seminário para moças e que hoje já são jovens mulheres. Seminário específico para homens, para casais. Então, assim, são diversos, né? Seminários. E também tem os seminários que são ali de público geral. e aí vamos diferenciar esses seminários, né? E para o público que está lá olhando o portal, eu falo, é, já entendi sobre os seminários, quero muito ir, mas qual será que eu vou, né? Qual que eu me encaixo aqui, né? A gente conversar um pouquinho sobre essa diferença dos seminários. É importante, né? Essa diferença, né, Vânia? É importantíssimo, mas eu costumo dizer assim, se nunca foi, vá no próximo. Não importa se é de mulheres, vai lá, levou a problema para a predetora Lília, se chegar um homem lá. Aí fica difícil. É, porque assim, quando a gente sente a vontade de ir, né, às vezes passa. E, ah, eu vou daqui três meses. Às vezes essa vontade passa e você perde a grande oportunidade da sua vida. Então, assim, obviamente, né, se é um seminário específico para mulheres, você que é o homem que está nos assistindo, não vá. Mas veja o próximo, veja o próximo, né? O seminário geral, ele tem essa capacidade de abranger todos, né? Mas os seminários específicos, ele é fundamental porque você se vê mais no outro. Por exemplo, nos jovens que a gente estava falando, eu lembro até hoje de alguns relatos que eu ouvi na academia de Biúna de pessoas que estavam, às vezes, no mesmo quarto que eu, que até hoje me impactam. Eu falava, nossa senhora, aquele cara teve um despertar e eu acho que eu tive também um despertar junto junto com ele. E isso é possível graças a esses seminários específicos, onde, se é para jovens, você vai ter várias pessoas ali no alojamento da mesma faixa etária. Para casais, todos imbuídos do mesmo propósito, de manifestar o amor dentro do relacionamento, né? Ah, mas meu casamento está bom. Não tem problema, vá também, né? Porque você vai aprender harmonizar e alcançar níveis de amor marido e mulher muito superiores ao que você manifesta hoje, né? Então, isso é maravilhoso. O específico, ele é bom nesse sentido. Só que, tem um seminário da prosperidade. Ah, Aníbal, eu estou bem da prosperidade, mas eu estou com problema de relacionamento conjugal. Só que o seminário de casais é daqui seis meses. O que eu faço? Vá no da prosperidade, porque lá você vai fazer deixe em sua cama, você vai fazer as práticas da Sei Tchonayê e mesmo no seminário da prosperidade, você pode resolver um problema conjugal. Mesmo no seminário de casais, você pode resolver um problema financeiro. No seminário de jovens, você pode resolver um problema como pai. Eu já vi adolescentes de 19 anos que têm problema com filhos e num seminário de jovens conseguir resolver esse problema. Então, assim, o específico, ele é muito importante, eu entendo, para que você tenha um público e um tema direcionado. mas, independente de se o seu objetivo está ligado a esse tema ou não, vá que você encontra a resposta. Eu acho que é isso, né? Eu também penso dessa forma, eu acho que é... Lógico, o específico ele traz, né? O assunto que é, por exemplo, um seminário para homens, ele vai trazer o dia a dia do homem, o que a Sei Tchonay impacta ali no seu dia a dia, nas práticas e tal. Eu acho que isso é importante, mas participar de um seminário, né? Lógico, se é só para homem, a mulherada também fica em casa, por favor. Vocês vão poder assistir. Apesar da mulherada ficar curiosa em saber o que acontece. Mas não pode. Mas, assim, não dá para ir, mas vai no outro, porque o assunto, eu acho que a Sei Tchonay, ela traz para a gente as respostas. Sim. aonde você está lá na academia, qual é a situação que às vezes você nem sabe que você tem que resolver, de repente você fala, nossa, aqui, ó, era isso que eu precisava fazer para resolver tal coisa, e que às vezes está adormecido dentro de você, Então, eu acho que é o grande. Um seminário específico também, só uma coisa que eu lembrei para a diretora Lília, eu como pai de filhos pequenos, né? Durante a pandemia, a gente teve as academias paradas, vamos dizer assim, e um seminário específico que a gente fala pouco, mas que acontece e é importantíssimo, é o seminário de crianças, né? Onde as crianças acima de seis anos, se eu não me engano, é isso? Seis, cinco ou seis anos? É, cinco anos já. Cinco já pode. Acima de cinco anos, podem estar indo participar, a primeira viagem do seu filho pode ser para um retiro espiritual. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Mas, essa parte também de específico, é que a Sei Tchonay, ela é tão abrangente, né? E é como a própria vida, né? Então, a gente quer, vamos supor, casado. Então, é gostoso você sair com outros colegas casados. Tá? Então, vai ter o tipo de conversa, vai ser, né? Ligada, então, aos casais. Só que, às vezes, você, você como mulher, você quer sair só com as suas amigas, né? Sabe, aquela que você quer, ai, que vontade de só ficar com as minhas amigas e conversar com as coisas mesmo de mulher. Assim como os homens também, eles não têm vontade. Sair só com os seus amigos, né? Para conversar, para... Não precisa ser no bar nem para jogar bola. exatamente. ser na academia. que também é importante, né? Que também... Então, realmente, a Cintinei faz os específicos e os gerais para abranger mesmo a necessidade humana, né? Então, isso é muito legal. Além dos específicos, né? Para quem está conhecendo agora, a gente também tem os temáticos, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente tem o seminário de gratidão aos pais, que é um seminário transformador, né? Porque, já diz a psicanálise e tudo mais, sempre a nossa frustração tem um pouco a ver lá com a relação com o pai, relação com a mãe. Então, você pode tratar isso ao longo de muitos anos, você pode tratar num seminário específico de gratidão aos pais, com profundidade. E tem também seminários de oração. Do perdão. Do perdão. O que mais? Triunfo espiritual. Triunfo espiritual. Triunfo espiritual. Saúde, né? Cura divina, né? Que é o cura divina. Provisão infinita. É isso aí. Várias opções. Eu acho que não dá para a pessoa falar, não posso ir, porque a opção não falta, né? A gente está bem rico de opções. É o ano inteiro com o seminário. Maravilhoso, né? A gente está aqui encaminhando para o nosso fim, do nosso bate-papo. E é muito bom, né? Aprender. Bom demais, assim, sobre esses seminários. e já despertar essa vontade de a gente realmente estar presente em Biúna, né? Uma coisa aqui que foi comentada pela predetora Patrícia, os relatos de impressão, né? Que ocorrem após a prática de purificação da mente. E aí eu queria, assim, se você e a gente, cada um de nós, né? Falou um pouquinho sobre a nossa experiência na Academia de Biúna. Mas com certeza, assim, ocorrem bastante relatos na Academia de Cura, soluções de problemas financeiros, né? E aí, se vocês pudessem trazer um pouquinho para compartilhar com a gente aí de memória agora, assim, lembrar sobre um relato que aconteceu com vocês em algumas academias, para a gente poder compartilhar aqui. Eu trouxe até alguma coisa aqui. Então, por favor, né? A produtora Patrícia ia falar, mas... Eu tenho um aqui, eu me lembro que eu fui num seminário de 10 dias trabalhar, e no seminário de 10 dias chegou um empresário, e não foi nem comigo. Chegou um empresário no primeiro dia, e ele falou assim... Conversando, a gente estava... O seminário de 10 dias, ele tem a facilidade, já tem pouca gente, você consegue virar amigo de todo mundo, né? E aí, numa conversa durante o dia, ele fez... A gente passou, e ele estava assim, meio cabisbaixo, aí eu falei para ele, mas escuta, está na academia, e está aí triste. Ele falou, menina, você não sabe da minha vida. Aí eu falei, bom, a gente está aqui para resolver, né? Já veio para a academia, já é um passo. Ele falou assim, não, eu estou aqui preocupado, porque eu tenho uma empresa, mais de 200 funcionários, e eu tenho essa semana para resolver a situação financeira da empresa, porque senão eu tenho que mandar todo mundo embora. E ele sofria ali, não por ele ter que fechar a empresa, mas por quem ele ia ter que mandar embora. Aí eu falei para ele, não, sobe lá no Santuário Rosso, conversa com os seus antepassados, né? Vai fazendo as práticas aqui, o pessoal está falando durante o seminário, você vai ver. Aí ele falou, você me deu uma boa ideia, vou lá conversar com os meus antepassados. Subiu, foi fazer oração e tal. Passou o segundo dia, ele foi melhorando, o terceiro dia, no quarto dia ele me procurou, Patrícia, eu vou precisar ir embora para São Paulo. Falei, como assim? Dez dias você veio ficar, né? Falei, gente, vamos embora agora. Ele falou, não, não, eu volto. Mas você não vai acreditar. Eu vou para lá, porque uma empresa americana quer fazer uma parceria com a minha empresa, e eu preciso salvar isso, eu preciso ir lá assinar o contrato, senão os caras vão embora, e eu não vou conseguir solucionar a minha situação financeira. Eu falei, tchau. Eu falei, tchau, né? Vim aqui com ele. Aí ele falou assim, mas eu posso voltar a qualquer hora? Eu falei, a qualquer hora você sabe qual é o seu quarto, quando você chegar, você já entra, você chegar de madrugada, não precisa nem acordar ninguém, vai direto dormir, vai resolver sua vida. Ele foi, naquele dia, voltou no dia seguinte, logo cedo ele estava lá, já feliz da vida, e aí ele foi fazer o relato para a gente depois, que ele tinha, naquele período, ele falou, lógico, não foi só a conversa com os meus antepassados, não foi só vir para a academia. Teve uma série de questões que eu fui transformando dentro de mim, mas o que pesou foi estar aqui, porque aqui eu consegui colocar as ideias, e fazer as coisas fluírem para realmente ter a resposta. E aí voltou, feliz da vida, aí trouxe com ele um dos funcionários, que era para participar dos outros dias do seminário também, foi muito bacana da gente ver, e coisa assim, de quatro dias, quatro dias saiu, voltou e ficou até o final, ainda falou para o pessoal, falou, eu só volto agora para a empresa daqui, quando eu terminar o seminário lá, depois eu volto, mas vocês vão tocando tudo aí, está tudo assinado, tudo certinho, então a gente percebe o quanto é você ir para a academia, se entregar, e quando você vai realmente nessa busca das respostas, você abre o coração, abre o coração, abre a cabeça, deixa Deus fluir, aí as respostas vêm. Esse é um relato que já faz muitos anos, mas eu tenho ele, e ainda tenho a fisionomia, quando eu fecho o olho assim, eu ainda vejo a fisionomia dele, a alegria dele, de ter recebido um telefonema, e isso que ele relutou ainda para atender o telefone, ele ficou, eu estou na academia, não posso atender, não posso atender, mas aí a esposa dele falou, atende logo, que assim a pessoa para de ligar, e aí a empresa pedindo para ele voltar para assinar o contrato, foi muito bacana. Fantástico, você me fez lembrar de uma coisa que eu não lembrava fazia muito tempo, eu jovem, ia para Ibiúna direto, como eu falei, era o rato de academia, e um amigo meu, da Sei Tchonoye, empresário, ele queria que eu fosse, eu estava pensando em me dar uma oportunidade para trabalhar com ele, e aí ele me ligou, falou assim, Aníbal, você pode passar lá no escritório amanhã para a gente conversar, fazer uma entrevista, não sei o que, eu falei, eu não posso, por que você não pode? Porque eu estou indo para Ibiúna, eu vou ficar cinco dias lá na academia, só volto daqui, depois semana que vem, não, mas então, é que eu estou com uma vaga, eu precisava resolver logo, porque eu preciso que comece semana que vem, eu falei, eu não posso, eu tenho que ir para Ibiúna, aí ele falou, não, então faz o seguinte, eu ia pedir para você fazer uma redação aqui, você não tem como fazer lá e dar um jeito de mandar por fax para mim, para me analisar, eu falei, tá bom, eu mando, aí fui, fiz a redação lá, em Ibiúna, mandei por fax, pedi lá para a administração, posso enviar um fax, na época não tinha e-mail, não tinha e-mail, posso enviar um fax, pode, aí eu enviei o fax, e quando eu voltei, na segunda-feira, eu tinha sido contratado, comecei a trabalhar, trabalhei oito anos nessa empresa, foi a entrada que eu tive nesse mercado de trabalho. Mas é bacana, isso que, como eu comecei muito jovem, indo para a academia, muitas vezes, o seminário terminava, não, normalmente termina no domingo, e segunda-feira eu tinha a prova, e eu falava para o meu pai, pai, eu não vou poder ir para a academia, porque eu tenho que estudar para fazer prova, meu pai sempre fala, se você for para a academia, você vai fazer uma prova melhor. Então, isso é fantástico, então, você foi para a academia, eu consigo emprego, aqui, eu tenho, um inscrito de uma seminarista, que ela fala, ela participou de um seminário esse ano, numa das nossas sete academias, essa é a Academia de Biúna, em São Paulo, gostaria de agradecer toda a equipe que estiveram envolvidos nesse seminário, foi um seminário geral, ela diz aqui o nome dela, a cidade, mas ela diz que veio enfrentando um processo de depressão, pois perdi minha mamãe, que sempre foi o meu alicerce, e nesse último mês, eu perdi a vontade de viver, olha só como que a pessoa chega na academia, ela tinha perdido a vontade de viver, querendo o tempo inteiro ir ao reencontro da minha mãe, o que significa isso? A mãe tinha morrido, ela queria ir ao reencontro da mãe, mas ela escreveu aqui, o seminário foi primordial para a minha decisão de viver, gente, isso é demais, e esse foi um seminário também de dois dias, e ela falou, o seminário foi primordial para a minha decisão de viver, pois aqui eu tive encontro com Deus, e chorei o tempo todo, inclusive na entrega dos problemas, na prática da purificação da mente, que a gente falou, e ela realmente, ela falou, após isso eu tive um renascimento, na oração aos antepassados, que a gente faz a cerimônia também, aos nossos antepassados, ela sentiu também muita paz, e ela falou, estive aqui, há 30 anos eu vim para a academia, estou voltando agora, isso está acontecendo muito agora, nessa pós-pandemia, a gente está tendo várias pessoas, e é muito interessante que a maioria delas é, há 30 anos eu não vinha para a academia, não sei o que tem esse 30 anos, está muito interessante, mas há 30 anos eu não vinha, e daí eu estou de volta e a pessoa renasceu, então, olha o que é, essa força da academia é fantástica, e aí tem outros, outro relato, a pessoa estava em um quarto, aí mandou aqui, que a gente faz a impressão do seminário no final, ela estava em um quarto, só que houve um probleminha lá, começou a gotejar, e ela precisou mudar do quarto, mas ela estava tão satisfeita naquele quarto, ela falou, não mesmo com gota d'água, eu queria ficar naquele quarto com as minhas amigas, mas cada uma, foi distribuída em outros quartos, lógico, para o bem-estar das seminaristas, mas ela fala, justamente nessa mudança de quarto, eu pude conversar com uma jovem que faz medicina, e ela me fez ver o quanto é maravilhoso a profissão da medicina, e ela falou, eu sou avó, e eu não estava incentivando o meu neto a cursar medicina, mas graças a eu ter mudado de quarto, então a academia, gente, tudo é treinamento, sabe, você está no quarto, você mudar de quarto, tudo é treinamento, e sabe, a gente sendo dócil, né, para receber tudo isso como mensagens, né, e ela recebeu realmente como uma grande mensagem, essa jovem falando que curso a medicina, ela se harmonizou, e ela falou, puxa, eu vou sair daqui agora, vou incentivar o meu neto que tanto quer fazer medicina, e eu estava extremamente contrariada e tentando convencê-lo ao contrário, mas agora eu já entendi, né, a missão do meu neto, então, olha, às vezes, não é nem numa palestra, não é nem numa palestra, era uma conversa, era uma conversa, daí a importância que a gente, voltando para o início, né, do nosso diálogo aqui, a importância de a gente ficar num quarto com várias pessoas juntos, porque... várias experiências, os ensinamentos estão, né, em todos os lugares, em todas as pessoas, e a academia é o lugar que mais está aflorado, eu lembrei de um agora, meu Deus, vai ter que ter parte dois, você sabe, rato de academia, rato de academia é isso, né, você vive na academia, mas eu lembrei de um, foi muito, foi o Letor Olímpio, era o orientador responsável, o Letor Olímpio, que está rara, era um seminário de quatro dias, acho que era o Cura Divina, tinha, não era Cura Divina, porque não tinha muita gente, tinha umas 900 pessoas dentro da academia, naquele salão estava lotado, e chegou um atleta, ex-atleta, né, porque estava na cadeira de rodas, era um senhor já, e ele chegou mega revoltado, eu lembrei, porque é da revolta, que agora me lembrei, né, ele chegou mega revoltado, porque ele, a vida inteira, foi atleta, e aí, de repente, num acidente, perdeu a mobilidade, estava dependendo de pessoas, então, a revolta dele era muito grande, e aí, eu me lembro que ele chegou na academia, e aí, o professor Olímpio conversou com ele, assim, pediu para ele assistir, serenar o coração, a mente, deixar as coisas acontecerem, que ele ia ver, e aí, na hora da oração mútua, ele pediu para ficar em pé, o enfermeiro que andava com ele, o acompanhante dele, levou a cadeira, ele falou, não, eu vou ficar em pé, porque tinha muita gente, a cadeira ia atrapalhar, ele falou, não, me coloca aqui, eu me apoio, e ele ficou apoiadinho ali, quando acabou a oração mútua, o enfermeiro dele veio, esperou todo mundo sair, veio ao encontro dele, ele conseguiu levantar a mão dele, fez assim, para o enfermeiro esperar, e ele foi dando passinhos, eu me lembro, o professor Olímpio, bom, o professor Olímpio não, todo mundo chorava, foram mais de 15 minutos, o pessoal aplaudindo ele, andando naquele corredor do salão, quem já foi para a academia, sabe que aquele corredor é imenso, às vezes, e as pessoas todas em pé, aplaudindo aquele homem sair, andando, bem devagarinho, lógico, depois de muitos anos, na cadeira de roda, andando, e aí, quando ele chega, o enfermeiro dele, chora copiosamente, também, sabe, o salão inteiro, chorando, batendo palma, esse foi um seminário, que me marcou bastante, porque, na verdade, a gente viu esse homem chegar, a dependência dele, para comer, para tudo, e no último dia, depois da oração mútua, que a gente foi no refeitório, ele estava, ele lá, com a colher na mão, trazendo a comida na boca dele, um sorriso no rosto, uma coisa, você falava, gente do céu, e aí, você fala, a pessoa que já estava, nos seus setenta e poucos anos, já estava desiludido, mas alguém falou para ele, vai para a academia, e aí, ele falou, professor Olímpio, na época, é a minha última esperança, porque, não tenho mais nada, já fui em vários lugares, já fiz vários tratamentos, e nada me tira daqui, e a briga dele era com a cadeira, e quando a gente viu aquele homem em pé, andando no salão, nos passinhos, bem devagarinho, mas assim, conseguindo já se mexer sozinho, nossa, foi uma emoção fabulosa, e eu acho que é, é indo lá para ver mesmo. Sim, são, são vários relatos, né, na verdade, a parte dois aí, seria maravilhoso, porque a gente continuaria aqui, conversando, o quão grandioso é um seminário, né, a academia, a gente fala, às vezes, a gente está participando de uma comissão do seminário, né, você não está prestando atenção, o que acontece ali dentro do salão, vendo palestras, mas em uma comissão, você fala, passa no corredor, você fala, nossa, que frase, né, e aquela frase cala, assim, e desperta você, né, a natureza divina, então, eu quero agradecer a cada um de vocês, que estavam aqui, participaram com a gente, desse diálogo de hoje, foi maravilhoso, enriquecedor, muito bom, poder contar com a experiência, de cada um de vocês também, né, em seminários, nas academias, então, agradeço imensamente vocês, e aí, eu quero lembrar também, né, o pessoal de casa, com certeza, ficou aqui o gostinho, de querer, né, e procurar um seminário, ah, eu quero ir nesse seminário, como eu faço? Então, você pode aí, acessar o nosso portal, da Seite Unia do Brasil, que é, sni.org.br, e lá na home mesmo, do portal, tem lá uma partezinha, que é seminários, e lá, como disse aqui, o predetor Aníbal, né, escolha o próximo, escolha o próximo, e vá participar, com certeza, aí, próximo de você, existe uma academia, de treinamento espiritual, e você vai lá, fazer a parte, desse seminário, e transformar a sua vida, como muitos relatos, que nós vimos aqui, nesse dia de hoje. Então, muito obrigado, por todos vocês, e até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Prepare-se para as emoções, e aprendizados, do curso Mulheres de Deus, 2023, presencial, nas academias, de todo o Brasil, com a disponibilização, também, de conteúdos, online. Com o tema, A Verdade Centrada na Vontade de Deus, mais uma vez, viveremos um evento épico. O curso reflete, e contempla, cada uma de vocês, maravilhosas líderes, que enfrentaram, corajosamente, os efeitos da pandemia. Tomadas, pelo espírito de renascimento, após tudo o que passamos, as atividades foram pensadas, para que todas se fortaleçam, em vivenciar a vontade de Deus, sempre pautadas, na empatia, na ética, e na reverência, que são marcas, dessas grandiosas mulheres, que atuam, pela Associação Pomba Branca, da Seite Onoie do Brasil. O formato é inédito. Teremos um pré-evento virtual, na noite da quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Um pós-evento, também virtual, será realizado, no dia 15 de fevereiro, para selar o sucesso, das atividades. Ambos transmitidos, pelo canal do YouTube, Seite Onoie, Homens e Mulheres Brasil, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Serão disponibilizados, conteúdos exclusivos, na plataforma AVA, com aulas inéditas, e treinamentos, dos departamentos, e secretarias, da Associação Pomba Branca, que você terá a oportunidade, de acessar, e rever, em um só lugar. E mais, teremos rodas de conversa, que encorajam, e edificam, compartilhamento, de vivências, planejamento, envolvendo as associações locais, atividades interativas, com muito aprendizado, de modo lúdico, ampliando a consciência ética, uma oficina especial, de artesanato, e muito mais. Por tudo isso, trata-se, da oportunidade, de valorização, da missão da mulher, de superar seus limites, e viver o significado, da verdade, centrada, na vontade de Deus, em todos os âmbitos, da vida cotidiana. Curso para líderes, da Associação Pomba Branca, da Sei-Chanoia do Brasil, Mulheres de Deus 2023, Academias da Amazônia, Santa Fé Bahia, Santa Tecla Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, e Goiás, nos dias 4 e 5 de fevereiro, e Academia de Ibiú, na São Paulo, dias 11 e 12 de fevereiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone, 11 5014 2299, e-mail, pombabranca.sni.org.br, ou em uma regional ou associação local, mais próxima de você. Unidas, sigamos fortes rumo à missão de iluminar as mulheres de todo o Brasil. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto